Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao simpósio Anne Higgs em comemoração ao aniversário do SUS, com o tema legado da telemedicina no pós-pandemia. Esse evento é o terceiro simpósio Anne Higgs após o simpósio sobre sangue e hemoderivados no paciente cirúrgico, e depois do primeiro simpósio Anne Higgs sobre o uso medicinal do canabidiol, já que nós vamos ter outros simpósios sobre o uso medicinal do canabidiol ainda. O simpósio de hoje é uma realização da Associação Médica do Rio Grande do Sul, em parceria com a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade. O debate de hoje é uma homenagem ao aniversário da promulgação da Lei nº 8.080 de 1990, que regulamentou em todo o território nacional as ações de saúde pública, criando o nosso Sistema Único de Saúde. Os nossos convidados da noite, então, vão ser o doutor Paulo Emílio Escusa Murassucci, que é cirurgião e vice-presidente da Anne Higgs, e a doutora Deise Marcela Piovesan, o professor Brasil Silva Neto, e o doutor Marcelo Rodrigues. A mediação fica a cargo do doutor Juliano Campanha Barcelos, médico de família e comunidade e diretor de exercício profissional da Associação Gaúcha de Medicina de Família e de Comunidade. Antes de passar a palavra para o nosso moderador, então, eu gostaria de chamar o doutor Paulo Morassucci para dar o seu boa noite em nome da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite a todos. É uma honra, é um prazer ter vocês todos aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante quanto a telemedicina e o SUS pós-pandemia. Muito prazer que a gente recebe vocês. Podemos dar início à palestra. Obrigado. Obrigada, doutor Morassucci, que retorna no final da nossa atividade como um dos debatedores, acompanhando os nossos palestrantes, o nosso mediador. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o doutor Juliano Campanha Barcelos, para dar o seu boa noite e iniciar a atividade. Um ótimo simpósio a todos. Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo. Boa noite ao doutor Paulo, que é representando a Riggs, ao doutor Marcelo, à doutora Deise, ao doutor Brasil e à Júlia. Queria agradecer o convite em nome da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade para dividir esse evento com vocês e agradecer em especial ao microtécnico científico da Dan Riggs, em nome da Júlia, que acho que conseguiu nos ajudar bastante a organizar o evento. Então, a gente tem o aniversário do SUS, que vai acontecer agora, dia 19 de novembro, dia de setembro. O SUS está completando 31 anos, 31 anos da promulgação da Lei 8080. E, com a pandemia, a gente teve que mudar a nossa forma de lidar. A gente teve que parar tudo inicialmente e depois repensar qual a melhor forma de trazer o atendimento médico para os pacientes, com segurança, tanto para o profissional quanto para o paciente. E a telemedicina surgiu como uma das possibilidades. O teleatendimento, mas a telemedicina já vinha sendo desenvolvida ao longo de alguns anos. E, então, em abril de 2020, o governo também sancionou uma lei aprovando o teleatendimento durante a pandemia do Covid-19. Eu vou trazer o doutor Marcelo para nos falar aqui sobre... sobre a telemedicina na atenção primária. O doutor Marcelo é coordenador do Telesaúde, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É com você, doutor Marcelo. Então, tá. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Juliano, doutor Paulo. Queria agradecer, em nome do Telesaúde, pelo convite para estar participando dessa mesa tão importante e de uma demanda tão significativa, principalmente nesse momento em que a gente vive e no restante que a gente vai estar desenvolvendo ao longo dos anos aí. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Dizer que é um prazer estar participando da mesa junto com a doutora Deise, o professor Brasil. Vem minha tela? Sim, vemos bem. Então, tá. Então, falar sobre o legado da telemedicina para as questões da atenção primária e da regulação, nós precisamos, inicialmente, fazer um pouco uma revisão, né, de onde que a gente veio, tanto do ponto de vista de avanços tecnológicos e do aspecto jurídico, né, para saber, nesse momento, né, como a gente está lidando e está vendo as questões durante a pandemia e pensar o futuro, né, o que que vai ficar, qual vai ser o legado, que é o tema principal desse evento de aniversário do SUS, da telemedicina, né. Então, dentro desse panorama, eu vou tentar fazer algumas considerações a partir de agora. Então, antes de mais nada, né, uma questão importante é definir exatamente o que é telemedicina, né, o que é telesaúde, que é um conceito extremamente amplo, ele é considerado esses conceitos polissêmicos, que tem várias interpretações para eles, várias conceituações, mas a maioria dos autores concorda e vê que telesaúde interpõe tecnologia entre dois ou mais pontos para realizações de ações de saúde à distância, né. Isso significa que alguns consideram que precisa ser alguma tecnologia que envolva eletricidade, mas se a gente for deixar de uma maneira mais ampla, cartas, sinais de fumaça em tribos, tudo isso a gente poderia considerar um atendimento à distância, desde que houvesse comunicação nos dois pontos e entendimento desses dois locais à distância, né, pombo-correio, então, mas conceitualmente a questão de interposição tecnológica com questões onde a gente vai estar ligando esses dois pontos. E não é só a questão da consulta, né, que é um dos pontos principais e que tem sido discutido bastante, mas a telemedicina, ela acaba tendo várias outras modalidades, que eu tentei colocar aqui um resumo delas nesse quadro, né, Então, tem a questão da consulta, que é a mais premente nesse momento, que coloca paciente e médicos em contato através da tecnologia, mas a gente tem as consultorias, que é entre os profissionais de saúde, tem as questões de diagnósticos, que podem ser feitas diretamente com equipamento e um médico para fazer avaliação e o laudo, cirurgia com toda a parte robótica, que o professor Brasil vai expor mais especificamente logo após, monitoramento, tanto um monitoramento passivo quanto ativo, né, e usando esses vários recursos digitais que se tem hoje com aplicativos e os vestíveis também, e toda a parte de educação que já é feita e reconhecida há bastante tempo. Esse caminho da apropriação tecnológica pela saúde, se a gente for ver, ele tem, pensando nesse aspecto mais usando a tecnologia com a eletricidade, né, tem um caminho de 100 anos aí, começando com o telégrafo, e o telégrafo ele era usado para discussões de casos, né, a gente, se quiser voltar um pouco antes, as discussões de casos com cartas do Freud com o Young para fazer, então, você tem várias questões de discussões e de maneiras de se estabelecer o contato sem estar presencialmente no mesmo local. O telefone com o uso do eletrocardiógrafo no início do século já foi um avanço dentro da área do telediagnóstico, o rádio foi usado fax, na década de 40 também, o uso de circuitos fechados para a televisão, principalmente usado nas questões da psiquiatria, e nos últimos 30 anos a gente tem um grande salto com as questões das comunicações via satélite, né, então, isso nos proporcionou a possibilidade da internet, que teve um aumento exponencial na quantidade de pesquisas e publicações feitas ao longo desse tempo, e os últimos 15 anos, ali, a partir dos anos 2000, a gente começa a ter, com a incorporação dos smartphones, assim, a partir de 2007, a questão toda essa dos dispositivos móveis, os vestíveis, e essa questão de saúde conectada, né, onde a gente consegue ter monitoramentos de exercício físico, de atividade, de glicemia, que possibilitaram os avanços que a gente vem tendo de 2015 para cá, principalmente as questões de nuvem, com acesso a prontuários eletrônicos, a inteligência artificial e toda essa parte de machine learning, né, com o aprendizado das máquinas, e as questões de rastreabilidade dos dados com o blockchain. E muitas dessas coisas que a gente pensa, que são futuras, já estão passando e já estão acontecendo em diversos outros locais. E se a gente for pensar, do ponto de vista jurídico, nós tivemos uma mudança de 18 anos, aqui no Brasil, de legislação que vinha avançando vagarosamente, quando a gente teve uma possibilidade de um salto maior em 2018, houve um retrocesso naquele aspecto, principalmente relacionado à consulta remota, mas aí a gente chegou, esses 18 anos que começaram lá em 2002, quando se falou inicialmente das primeiras, os primeiros artigos sobre telemedicina dentro do CFM, com a questão da declaração de Tel Aviv, nós tivemos em dois dias, no período de 2020, ali de março de 2020, que mudaram completamente essa, o entendimento sobre a consulta, pela necessidade que a COVID nos trouxe, de ter um formato de atendimento que pudesse ser feito à distância. Mas se a gente for olhar, de um ponto de vista mais amplo, essa saga, essa epopeia, ela tem cerca de 100 anos, né? Desde antes do nosso código de ética médico brasileiro, que a gente utilizava o americano até 1929, todos os pré-códigos de ética médico, que a gente tem os códigos de moral médica e de deontologia, eles vêm a partir de 65 com uma proibição estrita e colocada em artigos que vieram mudando ao longo do tempo, mas a questão principal de fundo sempre foi mantida, que foi a não poder realizar consultas se não tivesse a possibilidade de se realizar o exame físico ou ter o paciente presencial, exceto em casos de urgência e emergência. No código de ética de 1988, então a gente teve, nesse período entre as suas atualizações, esse escape, que foi a questão da declaração em Tel Aviv, que a gente é a primeira vez que a gente fala em telemedicina aqui no país. E os outros códigos, eles vieram se repetindo, mudando algumas coisas de artigo. E a partir de 2011, a gente teve a possibilidade de pacientes que a gente já conhecia poder realizar orientações, mas não prescrições. Teve as questões de um grande avanço em 2014 com a possibilidade de fazer o laudo à distância, então para a radiologia e para outros diagnósticos se abriu essa possibilidade. E... Deixa eu tirar aqui da frente o... E depois teve a possibilidade do uso do WhatsApp, que foi uma questão de ajuste ao telefone, utilizando a nova tecnologia. E em 2018, quando a gente teve aquele grande debate nacional sobre a possibilidade da consulta remota dos monitoramentos, houve a retirada e a revogação dessa norma do CFM. Então a gente volta e retrocede nesse momento até que tem a pandemia e os dois dias que mudaram um pouco da história da telemedicina, ou muito da história da telemedicina no país. Enquanto isso, o que acontecia? O que acontecia nos outros países, nos outros continentes? Então a consulta remota gera normatizada na maioria dos estados americanos e no Canadá. Tudo isso pré-pandemia. A maioria dos países europeus e a Finlândia tem a sua normatização desde 1997. O México e a Argentina também já se faziam consultas remotas reguladas pelos seus conselhos. A Austrália e vários países asiáticos também. E em 2002, a gente teve 25% dos atendimentos da atenção primária nos Estados Unidos e na Inglaterra era já por consulta remota. E em 2016, a Kaiser Permanente, que é o principal plano de saúde da Califórnia, ele já tinha superado o número de encontros virtuais dos presenciais entre os seus pacientes. Então, agora falando um pouquinho do nosso caso aqui, regional e nacional, que é o Telesaúde RS, para mostrar que antes da pandemia a gente já tinha muito de um trabalho voltado para essas questões de apoio à distância, à atenção primária no país. Então, nós começamos lá em 2007 com um sistema rudimentar, que era basicamente um e-mail, onde os profissionais de atenção primária nos mandavam uma pergunta, isso aqui no Rio Grande do Sul, e recebiam a resposta via e-mail. 2013, a gente tem a nossa grande expansão utilizando o telefone, pois nós nos demos conta naquele início que só o uso da internet para dar conta do suporte aos profissionais médicos, inicialmente, depois a gente expandiu para enfermeiros, odontólogos de todo o país, só a internet não daria conta, então a gente deu um passo para trás na tecnologia, que foi o uso do telefone, para poder saltar e alcançar o país inteiro, os locais mais distantes. E em 2017, a gente tem o outro passo, que é a questão da telepresença, quando a gente inicia o projeto de teleoftalmologia e consegue colocar o oftalmologista através da sua telepresença nos locais mais distantes do estado, aqui em Porto Alegre, lá no Hospital da Restinga, mas aí Farroupilha, Pelotas, então a gente começa no e-mail e termina aqui, ou está no caminho dentro da telepresença. E esse aqui é só para mostrar para vocês o nosso efeito da pandemia na sede onde ficam os nossos teleconsultores, aqui é o pré-pandemia, aqui junho de 2020, e agora praticamente com todos os nossos consultores estando em home office e voltando lentamente agora após a vacinação e as mudanças de regra aqui para a sede, mas a gente continua com boa parte ainda em home office. Então, nós temos realizado já nesse período de 2013 para cá, mais de 254 mil teleconsultorias respondidas para todo o país e o impacto que tem no não encaminhamento dos pacientes, depois de discutir com os nossos consultores, é em torno de 72% ficando na atenção primária e se nós abrirmos por especialidades, a gente vê que algumas especialidades são mais sensíveis à discussão por teleconsultoria, então a gente vê a infectologia com 83% de resolução, ali aquela parte do amarelo a gente tem, são os pacientes que são encaminhados, e a vermelha, que geralmente é pequena em todas as áreas, são aqueles encaminhados diretamente para emergência, quando é discutido com o médico a necessidade de encaminhar naquele momento, né? E aí a gente vai vendo a sensibilidade e vê que mesmo as cirúrgicas, vamos pegar o exemplo ali da neurocirurgia, tem um percentual significativo de 29% que consegue ser avaliado e ficar na atenção primária, com toda a orientação e as questões de necessidade de exames complementares que surgirem da discussão. Na regulação, nós já fizemos, nós já tivemos mais de 150 mil casos discutidos e 500 mil ações de regulação no Estado. O que é a regulação? É a discussão daqueles casos que foram encaminhados para as filas das especialidades, e onde se tenta discutir com o profissional de saúde a complementação de dados que faltam de exames complementares e a real necessidade de encaminhamento presencial, muitas vezes ficando com o suporte dos nossos teleconsultores, das diversas especialidades, e evitando assim também o encaminhamento. Então, esse a gente faz sempre de acordo com as doenças mais prevalentes e mais sensíveis também às questões de atenção primária, com protocolos curtos e bem estabelecidos de condições clínicas para onde vão, e um conteúdo descritivo mínimo, que é em torno de, geralmente, cinco a seis perguntas que se tem só para pontuar, para ajudar o médico regulador. Uma das filas que a gente atuou e teve um impacto na mudança foi da neurologia, onde a linha vermelha mostra o momento em que o Telesaúde começa a auxiliar na regulação das listas, aplicação dos protocolos de discussão com os profissionais de atenção primária. Nós temos uma redução do tempo de espera na fila para os casos, principalmente os casos prioritários, de um período de 647 dias para 42 dias, e fazendo sempre também a questão de organizar o fluxo de acordo com a prioridade. Então, casos que poderiam demorar quatro meses para chegar a casos graves e complexos, quando é feito esse filtro inicial, eles conseguem chegar bem mais rápido com uma priorização adequada. Em relação às consultas, então a gente tem toda a questão da oftalmologia, que começou como diagnóstico, e agora com a questão da pandemia, o paciente já sai com o seu laudo para a resolução, principalmente das questões de refração e de realização das lentes. Então, esses são os consultórios distribuídos ao longo do estado. No monitoramento COVID, nessa parceria que o Telesaúde, o Hospital de Clínicas e o URIGS fez, nós tivemos mais de 10 mil pacientes acompanhados, com 20 mil, mais de 20 mil avaliações realizadas nesse período. Então, todo paciente que passava pelo Serviço de Atenção Primária do Hospital de Clínicas, ali é o BS Santa Cecília, que tinha uma alta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tanto das enfermarias, UTIs, quanto da emergência, são monitorados pela nossa equipe. Isso a gente já teve, acabou tendo mais de 10 mil pacientes desde o início da pandemia. Os diagnósticos, então, a gente também tem as espirometrias, que antes da disponibilização delas para a atenção primária no Rio Grande do Sul, e um estado que tem uma prevalência muito grande de doenças respiratórias, a gente basicamente inexistia. Então, desde que a gente começou em 2013, com as espirometrias, a gente já teve mais de 36 mil espirometrias solicitadas, também distribuídas por todo o estado. E também a avaliação de dermatologia e estomatologia, né, das lesões bucais, com mais de 18 mil avaliações direto pelos aplicativos. E de teleeducação, a gente tem mais de 40 cursos com diversas edições e 78 mil pessoas certificadas, né, que iniciaram e completaram o curso. E das perguntas da semana, que é uma outra modalidade que a gente trabalha com aquelas perguntas bastante frequentes e prevalentes entre os profissionais de atenção primária, nós já temos mais de 275 perguntas com 12 milhões de visualizações no YouTube, e isso dá uma média de 265 mil acessos por mês. Outro produto que teve também das questões foi trazer a discussão da consulta remota, né, para dentro do escopo, né. Então, o livro Consulta Remota, que é uma realização desse grupo, né, tanto do Telesaúde, do Hospital de Clínicas e da URGS, ele traz as definições da consulta remota, né, que é considerada como uma consulta que tem um meio de interação distinto, mas que dentro disso ele é uma... a gente considera ela como uma consulta que vai ter as suas limitações como as outras consultas acabam também tendo. Então, tem as mesmas características e responsabilidades que se tem de uma consulta presencial, e tem as suas avaliações subjetivas, objetivas, diagnósticos, propostas terapêuticas, como todas as outras. Tem questões importantes para a gente definir dentro de uma... para avaliar como sendo uma consulta qualificada, né. É que seja satisfatório tanto para o profissional quanto para o paciente, determinar através de uma avaliação rápida enquanto se está fazendo a consulta se tem uma necessidade de atendimento presencial, isso pode ser no início ou pode ser no fim, de acordo com a característica da queixa, isso é uma coisa importante de se fazer, e lembrando que a grande maioria dos casos acaba sendo resolvido, e muitos de pacientes crônicos nossos que estão sendo acompanhados, mas não só. E se for preciso ser visto presencialmente, a gente vai ter que também estar determinando quanto, por quem e onde esse atendimento presencial deve ser realizado. Tem diversos protocolos fora do país que determinam, tanto para médicos, quanto feito por enfermeiros, para determinar esse fluxo de atendimento dos pacientes, onde eles organizam de maneira... em fluxogramas, a grande parte, a necessidade e o tempo de... Primeiro, a necessidade de ser visto presencialmente, e se tiver essa necessidade, em quanto tempo se pode fazer essa marcação, desde as questões de emergência, de ser visto rapidamente, quanto levar um pouco mais de tempo para um agendamento... mais adiante. Então, tem algumas questões também de ética, segurança e higiene dos dados, estética, tanto espaço físico, falando em videochamadas, fundo, luz, como é que a gente... como é que é a apresentação, e as questões de tanto como escrever, como falar, como olhar, porque nesse momento onde a gente trabalha com uma questão mais limitada a parte dos sentidos, e a gente vai ver que boa parte das consultas ainda acaba sendo necessário ser só para o telefone, falar claro, falar... ter uma ligação, ter uma conexão boa, que as pessoas consigam escutar e se entenderem, isso é fundamental, né? E o tom de voz também faz parte das questões de empatia dentro desse cuidado à distância. Outros aspectos também, que eu só vou passar um pouco mais rápido aqui, sobre gestão da clínica, como é que a gente organiza o acesso eletrônico, uma agenda híbrida, onde se tenha consultas presenciais e consultas remotas, toda uma parte também de exame físico, que ele pode ser tanto apoiado quanto um autoexame assistido, e a gente tem cada vez mais devices e aplicativos que auxiliam nesses exames físicos à distância, e a questão de prescrição e referenciamento, que a gente também pensa dentro das questões de segurança digital e todo o acesso às assinaturas que se tem hoje em dia. Então, algumas questões específicas aqui de exame físico que podem ser vistos, ser feitos através da câmera ou através de foto, principalmente com questões de lesão de pele, mas exames de marcha, exames neurológicos, também tem uma possibilidade grande se a gente dispor de uma câmera minimamente de qualidade para se conseguir um ambiente apropriado. Algumas questões de exame físico apoiado ao autoexame. Então, tem diversos dispositivos hoje em dia, tem uma empresa que tem um dispositivo que faz auscuta cardíaca, pulmonar, otoscopia, horoscopia, que já faz parte de muitos planos de saúde em outros países, que vai em consignação com a família, com os pacientes, e aí tu dispõe dele para fazer. Ele é muito autoinstrutivo para aplicação, tem questões para avaliar retina, vários outros devices para suporte de exame clínico, auscuta pulmonar, algumas questões também já para uso com outros profissionais de saúde, como o caso das ecografias acopladas aos smartphones, espirometrias, exames laboratoriais também que podem ser vistos, algumas coisas básicas, como diagnóstico de malária, principalmente para locais remotos que podem ser feitos. E dentro desse aspecto todo, os grandes legados que ficam nesse aspecto para o Brasil, então, o primeiro deles, que a gente tem ainda dentro do período pandêmico, a liberação da consulta remota, e no mundo desenvolvido, nos outros países, a gente tem uma questão também, que é uma discussão que se tem no país, no Brasil, a liberação do licenciamento interestadual, que eu vou falar depois mais um pouquinho adiante. Então, as mudanças, elas foram muito rápidas e necessárias na atenção primária. A manchete, aquela do New York Times, que eles colocam, que no Reino Unido, 10 anos mudaram em uma semana, e olha que era um país que já usava o telefone há muito tempo, como forma de acesso facilitado para os DPs. E o mundo inteiro, Singapura, foi fazendo as modificações. Esses dois gráficos aqui embaixo, só para mostrar para vocês, esse aqui é no serviço de atenção primária em Boston, onde na semana do dia 16 de março, eles fazem a conversão aqui das consultas presenciais para as consultas remotas, e nesse mesmo período aqui nós, no serviço de atenção primária do Hospital de Clínicas, nós também começamos a fazer essa transição muito rápida e tendo períodos ali onde nós tivemos consultas remotas, principalmente no auge ali da pandemia, com mais de 50% delas sendo feitas nessa modalidade. Vários dos nossos pacientes crônicos, mas também primeiras consultas sendo vistas nessa modalidade. Então, nessa parceria, nós fizemos, como eu já falei para vocês, mais de 22 mil avaliações ali do telemonitoramento COVID. As consultas remotas na atenção primária somam mais de 15 mil nesse período, e acredito que o professor Brasil deve falar um pouco mais especificamente da parte ambulatorial, do Hospital de Clínicas. foi no ano passado em torno de 53 mil consultas avaliadas das especialidades. E nós também acabamos ajudando a Prefeitura Municipal de Porto Alegre na implementação das consultas remotas no âmbito da atenção primária, com o manual de teleconsulta na APS. Então, isso aqui são algumas reportagens nossas feitas dentro da atenção primária, ali conosco, no Hospital de Clínicas, na UBS Santa Cecília, e do impacto que ela teve para a comunidade. E tem alguns pontos que a gente merece dar uma reavaliada, ou até mesmo dizendo abandoná-los em alguns momentos. Então, a questão do distanciamento. Se a gente for ver a discussão do estetoscópio, que inicialmente causou um certo estranhamento pelo distanciamento que se tinha, porque a gente escutava colocando uma toalha e escutava o pulmão das pessoas. E ele foi o primeiro distanciamento que se teve e que se teve um ganho enorme com a qualidade toda do exame físico. E o que representa maior risco, se a gente for pensar nessa questão do distanciamento, que já começa a ser superado? Usar tecnologias para aproximar os profissionais e pacientes, deixar de atender os pacientes, abrir mão da qualidade, acurácia, precisão e redução dos custos, que eu vou falar ali no próximo slide. E isso a gente viu agora com a Câmara de Deputados aprovando a lei para visita virtual dos familiares, que é algo de... uma humanização enorme, principalmente nesse período onde se ficou afastado das pessoas, as famílias ficaram afastadas em função da COVID. Então, essa questão do distanciamento acaba sendo um pouco um falso dilema, porque ela dá acesso. E o uso das tecnologias, eles têm mostrado em vários trabalhos que aumenta o acesso, a qualidade, a gente pelo menos não a perde e muitas vezes pela economia de escala se reduz custo. Então, tem ensaios clínicos e aqui mostrando de diversas especialidades, quando a gente bota telemedicine ou telehealth com algumas especialidades, a quantidade de pesquisa sendo feita. e isso tem se mostrado muito a redução de hospitalizações. Outra coisa também que provavelmente vai ser abandonada em pouco tempo é a questão dos teletermos, usar o tele como prefixo. Então, ninguém fala mais quando a gente vai fazer qualquer movimentação bancária em telebanco, telepagamento, teledepósito. E isso tem mostrado que tem várias definições tentando mostrar. e a portaria do Ministério da Saúde ela equivaleu, né? Medicina e telemedicina como termos iguais aqui. Então, a gente vê todos os serviços que a gente vem fazendo, tanto de banco, pagamento, pedido de comida, compras, namoro, e a gente não usa o prefixo tele antes deles. Então, a primeira consulta presencial obrigatória, isso também tem sido discutido muito, né? E a própria Associação Médica Brasileira se posicionou contrariamente ao CFM. Então, a maioria dos países isso tem diversas configurações, mas uma boa parte quem define isso é o profissional e o paciente. Tem uma grande proporção de consultas que não são urgentes, que podem ser feitas à distância também. Então, mostrando só ali a conversão, a taxa de conversão das nossas consultas com teleoftalmo muito pequena ali, né? Então, em torno de 20%, deixa eu ver aqui, e o de 29% e o monitoramento de COVID, só 2% que foi avaliado. Então, temos as questões, já me encaminhando aqui para o final, né? De inclusão e influência digital, mesmo caindo ao longo dos anos, ainda a gente tem 40 milhões de brasileiros que não estão conectados, isso dados de 2019, com as pessoas de maior vulnerabilidade ainda utilizando muito mais o telefone do que outros formatos, tipo vídeo ou portais, né? Pela internet. A segurança dos dados é algo que vem sendo melhorado ao longo dos tempos, mas a gente ainda tem muita violação em vários aspectos, em várias áreas, né? Então, isso é algo que tem que ser... E a gente tem várias escalas de segurança que vai desde a baixíssima da questão digitalizada até a alta com as questões digitais. E aqui, eu vou passar para... Eu acho que eu já estourei meu tempo, não sei, doutor Paulo, acho que eu já passei dos meus 30 minutos. Então, só para colocar o final aqui, sobre o licenciamento interestadual, que Estados Unidos, que é uma discussão que está tendo no país, né? Estados Unidos, União Europeia, Austrália, eles fizeram essas reformas todas levando em consideração o modelo híbrido, onde se tem as questões estaduais, mas o ente federado, o ente nacional, ele faz a regulação de todos os conflitos que possam ter entre um conselho regional que está o médico e o conselho onde o paciente está localizado. Então, isso eu acho que também é algo que a gente precisa avançar dentro dessas discussões. e pensar na telesaúde como um eixo que pode estar ajudando a organizar os sistemas de saúde agora no século XXI, principalmente em países de desenvolvimento, pois ele pode ser essa ponte entre a atenção primária e o terciário. Então, acho que era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado, pessoal. Excelente fala, Marcelo. Obrigado pela sua fala. Só queria complementar que o Marcelo é médico de família e é professora de junto do Departamento de Medicina Social e do Programa de Pós-Graduação de Epidemiologia da Famed, da UCS. e é coordenador científico do Terezaúde, é isso? Isto. Certo. Então, vejo que houve um grande avanço em 2020, mas que ainda tem muito chão para avançar. acho que é bem importante ficar atento a alguns pontos, principalmente da teleconsulta, dessa coisa de quando converter para um atendimento presencial. Eu acho que isso aí é um ponto muito importante. e eu, como usuário do Terezaúde, vi toda essa evolução do e-mail até o telefone e até fotos no WhatsApp para dermatologia e digo que melhorou muito a minha prática médica. E fazer um agradecimento ao Terezaúde. agora eu vou chamar o doutor Brasil Silva Neto. O professor Brasil, ele é professor associado do Departamento de Cirurgia e do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências Cirúrgicas da Famed, da UCS. É membro do Junto Cirúrgico da Diretoria Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Brasil, a palavra é sua. Muito bem. Muito obrigado, Juliano, doutor Paulo. Queria agradecer o convite. Queria agradecer ao Marcelo também que, enfim, conversou comigo sobre participar desse simpósio. É uma satisfação estar aqui. Eu queria saudar a iniciativa de discutir telemedicina. Eu não sou um especialista direto em telemedicina, mas na sequência da fala do professor Marcelo, eu acho que é interessante mostrar aqui uma experiência que foi bem sucedida dentro do campo da pesquisa da telemedicina, que gerou uma tese de doutorado aqui no nosso pós-graduação, que foi uma iniciativa telemedicina. E também aproveitar o momento para mostrar um pouco da produção ambulatorial em teleconsultas que o Hospital de Clínicas desempenhou durante a pandemia e, posteriormente, nós termos a oportunidade de desdobrar esses tópicos no debate com todos os participantes. Vejo aqui que o professor Roberto que o Pierre está na assistência do simpósio, que é o nosso chefe do serviço de ambulatório, que muito contribuiu com todas essas realizações que nós alcançamos durante a pandemia no atendimento ambulatorial dos pacientes de todas as áreas. Eu vou carregar aqui a minha apresentação. Por favor, depois, só confirmem que está em tela. Bom, então, a intenção aqui é apresentar um pouco dessa experiência que foi através do projeto de pesquisa que teve a colaboração de algumas áreas aqui do Hospital de Clínicas, do Serviço de Urologia, do Instituto de Avaliação de Tecnologia e Saúde e, principalmente, o Telesaúde que foi o idealizador de toda essa iniciativa. Naquela época, entre 2015 e 2016, já começava a aparecer na área de urologia artigos, esse aqui é um artigo de uma revista chamada Urology, como um artigo de revisão aqui falando sobre o estado da arte em telemedicina. Então, alguns pontos aqui foram apresentados, todos os pontos, na verdade, foram apresentados pelo professor Marcelo sobre teleconsulta, televisitas, e para nós, apesar de nós sermos pioneiros em cirurgia robótica no sul do país. A telecirurgia é algo ainda, uma realidade que não é presente na prática clínica como um todo, não só aqui, como no restante do mundo. Houve algumas tentativas em relação a isso e o avanço em relação à telecirurgia, mas é algo um pouco mais distante da nossa realidade. Mas a pandemia, de fato, nos forçou a virarmos telementores, lembrando que somos professores da faculdade de medicina que tivemos os alunos afastados do hospital até o processo de vacinação e que, enfim, a exceção dos internos, dos doutorandos, mas todos os alunos de graduação, nós montamos aulas de discussão de vídeos e descrição da anatomia cirúrgica e essa telementoria ela se estendeu também para todos os níveis de ensino. Hoje mesmo a gente está anunciando um curso de certificação em cirurgia robótica que uma boa parte do curso é dependente de discussão de vídeos e telementoria através do ensino da técnica cirúrgica por vídeos orientados. Então, realmente o campo ele é muito amplo, muito fascinante, mas nós temos também um outro ambiente aqui que é o das consultas, das consultas num ambulatório de um hospital de nível terciário onde a urologia já é conhecida como tendo uma demanda ambulatorial bastante grande e que a racionalização e a adequação dos encaminhamentos é o que melhor pode responder às tão temidas filas de espera. Então, com esse intuito, a partir de iniciativas do professor Erno Hartzen e da professora Carice Polanzic, que já tinham então a ideia de fazer estudos de não inferioridade, ensaios clínicos de não inferioridade na área de cardiologia e também de endocrinologia, procuravam uma área cirúrgica com tivesse o perfil de uma doença de alta prevalência para também fazer um estudo onde se pudesse pleitear uma transição do nível de atenção terciária para o nível de atenção primária e a urologia então, de uma certa maneira, após conversas, nós chegamos ao entendimento de que a urologia poderia ser o foco do estudo como especialidade cirúrgica. Então, disso rendeu um projeto de pesquisa que depois se transformou numa tese de doutorado que é o uso de teleconsultorias na contrarreferência entre a atenção terciária e a atenção primária para pacientes portadores de hiperplasia prostática benigna um ensaio clínico randomizado de não inferioridade o aluno era o urologista o doutor Rodrigo Liano Mozer da Silva e eu fui orientador dele. Então, por que a hiperplasia prostática benigna? Porque é uma doença altamente prevalente em primeiro lugar então, independentemente de qual coorte de qual população nós olharmos essa progressão da apresentação da doença à medida que o paciente vai envelhecendo ela é comum às diferentes populações pode ocorrer numa frequência menor mas a progressão com a idade ela ocorre de uma maneira uniforme chegando ao ponto de que os homens acima dos 80 anos terão hiperplasia prostática benigna macroscópica não necessariamente sintomática mas a presença da hiperplasia no paciente em torno de 88% ou seja extremamente alto se nós transferirmos isso para a hiperplasia prostática sintomática também será uma doença altamente prevalente a questão é que a hiperplasia prostática benigna ela tem uma apresentação clínica que pode evoluir de uma maneira que possa o paciente precisar de tratamento farmacológico depois cirúrgico mas tem uma parte dos pacientes que espontaneamente eles estabilizam a doença ou estabilizam a doença somente com orientações que são orientações de controle de ingesta hídrica ou de questões que são dietéticas ou comportamentais tem pacientes que onde se introduz uma medicação como alfabloqueadores ou inibidores da 5-alfa-redutase esses pacientes estabilizam também o seu processo de doença e nunca vão evoluir para a necessidade de cirurgia a questão toda é que esse paciente num primeiro momento ele é referenciado para um hospital terciário e depois há realmente uma dificuldade em fazer a alta ambulatorial desse paciente e o retorno para a atenção primária então esse era o problema identificado dentro da instituição e por isso que se optou por fazer esse estudo com a hiperplasia prostática benigna então o objetivo do estudo era realizar a contrarreferência dos pacientes com hiperplasia prostática benigna estável migrando da atenção terciária para a atenção primária com e utilizando o acompanhamento do telesaúde a plataforma do telesaúde a estrutura do telesaúde os protocolos do telesaúde e aí através de um ensaio clínico randomizado de não inferioridade analisar a equivalência desse acompanhamento com a permanência dos pacientes no ambulatório de urologia do hospital de clínicas de Porto Alegre os desfechos que nós avaliamos eram basicamente através de um questionário de sintomas avaliação objetiva dos sintomas urinários entender se havia diferença na progressão de sintomas miccionais do paciente se havia piora da função renal se havia de alguma maneira alterações do exame de PSA do antígeno prostático específico lembrando que o antígeno prostático específico ele não é específico para câncer de próstata ele pode se alterar na hiperplasia e na prostatite e em alguns momentos a hiperplasia e a prostatite são doenças concomitantes e desfechos mais duros como retenção urinária aguda então para o período de seguimento que o estudo se propunha esses desfechos mais objetivos que poderiam sinalizar a piora da hiperplasia descompensação da hiperplasia prostática benigna foram analisados então nós fizemos esse ensaio clínico randomizado de não inferioridade com os pacientes originários do ambulatório de urologia do hospital de clínicas com esse modelo de randomização em blocos um para um mas então a intervenção era contra referência para atenção primária baseada na plataforma do telesaúde com a abordagem do médico de referência na atenção primária pelo telesaúde basicamente os critérios de inclusão eram pacientes acima de 40 anos com sintomas estáveis e com PSA não suspeito e aqui é o fluxograma de da intervenção né então após o recrutamento os pacientes foram randomizados e o modelo de intervenção era ou o paciente tinha uma alta ambulatorial com a possibilidade de retorno em um ano né e esses pacientes eles eram depois chamados a retornar para uma consulta de um ano versus uma alta ambulatorial com o contato do telesaúde ao médico de referência com as orientações habituais que o telesaúde passa para o médico de referência na atenção primária e acompanhamento do telesaúde e a colocação dos teleconsultores à disposição ao longo do período de um ano e depois disso os pacientes eram reavaliados aí sim em situ no hospital para avaliação para consulta de para consulta final do protocolo e o que nós vimos nesse período é que não houve de fato né diferença na performance de sintomas desses pacientes que foram acompanhados através da intervenção pelo telesaúde em relação aos pacientes que ficaram com o cuidado habitual nós não tivemos nenhuma variação em relação à função renal desses pacientes que é um temor né o paciente descompensar a próstata e começar a evoluir com uma incência renal pós-renal por obstrução infravesical então é uma das questões que o paciente em acompanhamento no ambulatório mais prendem o paciente ao nível de atenção terciária e a questão do PSA onde também não houve nenhuma oscilação apesar de ser um desfecho secundário para nós em relação à hiperplasia o mais importante era entender que os pacientes não piorariam dos seus sintomas e não descompensariam a bexiga e isso secundariamente avaliado pela função renal os desfechos outros da hiperplasia prostática benigna eles necessitavam um tempo de acompanhamento maior do que 12 meses em especial retenção urinária aguda ou necessidade de descompensação a ponto de necessitar cirurgia mas esses desfechos eles devem ser acompanhados por mais tempo do que 12 meses então objetivamente no período do estudo os 12 meses eles mostraram então que não havia nenhuma diferença entre o cuidado habitual e o cuidado através do telesaúde isso gerando então a possibilidade de que nós pudéssemos dar alta para um grande dar alta ambulatorial para um grande contingente de pacientes vinculados na instituição com esse tipo de perfil e essa é a grande conclusão do estudo essa tese foi defendida há pouco também para nossa grata surpresa nós apresentamos esse trabalho no congresso americano de urologia e foi contemplado com o melhor pôster da sessão e esse é o doutor Rodrigo meu aluno de doutorado e que fez a apresentação era uma apresentação em pódio e também a apresentação em pôster e para esse tipo de sessão nós recebemos o prêmio de melhor trabalho do congresso então esse é um momento assim que para nós foi no pré-pandemia muito gratificante pela colaboração que nós tivemos com telesaúde pela possibilidade de expandir o perfil do nosso atendimento dentro do ambulatório de urologia mas tivemos a intercorrência da pandemia e todas as interrupções de projetos planos e avanços que todas as instituições hospitalares tinham e para nós não foi diferente de uma certa maneira essa e agora falando um pouco do legado da pandemia a pandemia trouxe uma série de prejuízos e tristezas mas também nos forçou a nos adaptarmos e também como no caso da telemedicina como foi colocado pelo Marcelo de uma certa maneira foi disruptivo quebrou paradigmas venceu tabus e se posicionou a telemedicina se posicionou de uma maneira extremamente protagonista dentro de todo o processo do atendimento dos pacientes durante a pandemia então o hospital de clínicas ele desde o início se posicionou e se apresentou como uma instituição que atenderia pacientes de maior complexidade da pandemia então esse aqui é um mapa com os dados até agosto do que nós fizemos rapidamente dentro do hospital nós tivemos nós atualmente temos 105 leitos críticos de atendimento exclusivo para a COVID e uma enfermaria com 16 leitos disponíveis mas nós já chegamos a ter 82 leitos de enfermaria COVID e 185 leitos de UTI e aqui são os números dos nossos atendimentos mais de 7500 atendimentos na emergência COVID quase 3500 pacientes que internaram na enfermaria mais ou menos o mesmo número de pacientes que internaram em UTI isso já denota aqui o perfil de paciente que aportava na instituição e um atendimento de 6.052 funcionários de um universo que é pouco mais de 7.500 funcionários proporcionando 18.500 atendimentos isso dentro da instituição como um todo em relação aos pacientes COVID desde julho de 2020 foi criada uma sala de atendimento com 12 estações remotas para atendimento de teleambulatório e posteriormente em maio de 2021 foi criada também uma zona ambulatorial híbrida então das 13 zonas ambulatoriais que nós temos no hospital uma delas é preparada para fazer um atendimento híbrido seja a equipe pode chegar e atender os pacientes presencialmente ao mesmo tempo ter a estrutura e a plataforma de atendimento para teleconsulta permitindo que a preceptoria e toda a equipe consiga ficar junta agregada sem ter que separar as atividades podendo fazer a discussão dos casos tanto presenciais quanto a distância no mesmo horário e com a mesma preceptoria isso é extremamente prático e importante além disso várias equipes se adaptaram de um jeito ou de outro para fazer teleatendimentos algumas iniciativas próprias alguns grupos por home office atendimento remoto a partir dos seus domicílios mas foram vários além dos atendimentos diretamente proporcionados pela estrutura da instituição outros tantos atendimentos foram desencadeados por iniciativas próprias das equipes o que nós temos registrado esses são dados fornecidos pelo professor Roberto foi que em 2020 nós fizemos 52.878 teleconsultas o que aproxima o número da apresentação do Marcelo e esse número muito significativo do primeiro semestre de 2021 onde nós tivemos 40.731 teleconsultas no primeiro semestre então nós estamos nós estamos nos aproximando de 100 mil teleconsultas durante o período da pandemia especificamente sobre o teleatendimento em especialidades cirúrgicas foram 4.560 teleconsultas sendo isso aí perfazendo 7,2% do total de consultas em áreas cirúrgicas do hospital no período a meta a meta a meta colocada era tentar atingir em todas as especialidades 20% de atendimento em teleconsulta em relação ao número de consultas totais e algumas delas atingiram essa meta o Marcelo colocou ali que a neurocirurgia era uma das especialidades que menos talvez tivesse proporção de teleconsulta em relação ao todo mas aqui ela liderou aqui no hospital de clínicas liderou proporcionalmente o número de consultas por teleatendimento atingindo um número superior a 40% do atendimento em teleconsulta isso que é a neurocirurgia mas nós tivemos dados muito satisfatórios da mastologia da cirurgia cardíaca da anestesiologia e da cirurgia geral a urologia não liderou essa apesar da experiência obtida com o ensaio clínico a urologia não foi uma das líderes em termos de atendimento mas o que eu acho disso tudo é que considerando uma série de iniciativas que foram apresentadas aqui no hospital em relação a teleatendimento telemonitoramento alternativas para atendimento dos pacientes como o aplicativo do meu clínicas o manual de teleconsulta que está em fase de editoração o telepsi para suporte emocional dos profissionais de saúde o teleatendimento pelo serviço de medicina ocupacional o telemonitoramento que foi falado pelo professor Marcelo qual seria o maior legado da telemedicina no pós-pandemia eu acho que é realmente aproximar os médicos e os pacientes da tecnologia ela deixou de ser algo de desconhecimento da maioria e passou a ter nós passamos a ter uma familiaridade muito maior com a tecnologia eu entendo que essas permissões que foram feitas para que se pudesse fazer primeiras consultas fazer atendimentos de consultas ambulatoriais a discussão em relação às primeiras consultas melhor dizendo o fato de poder planejar o tratamento do paciente o atendimento do paciente incluindo o teleatendimento em todos os níveis inclusive dentro de um hospital de atendimento de alta complexidade como clínicas é algo que é uma vantagem um ganho muito grande em relação ao pré-pandemia e algo que realmente a gente não pode deixar que se perca nesse período de retomada porque vai ser o atendimento da demanda reprimida que nós temos é uma ferramenta excepcional então aqui é o meu último slide eu queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias excelente exposição doutor Brasil obrigado então ouvimos aí o doutor Brasil falando de telemedicina na atenção secundária e a transição do cuidado a experiência da urologia do hospital universitário e agora teremos a doutora Deise falando de telemedicina na atenção secundária e a experiência da reumatologia no hospital geral a doutora Deise é reumatologista no hospital Conceição e é mestranda no programa de pós-graduação da epidemiologia da UGS a doutora Deise é contigo Boa noite gostaria de agradecer o convite é um prazer estar aqui falando hoje e vamos iniciar então bem eu vou falar então de uma experiência né bastante diferente dos colegas né anteriores a gente está num hospital geral então hospital terciário o hospital Nossa Senhora da Conceição e um serviço que embora tivesse a intenção de inserir a telemedicina no seu contexto ainda não tinha a prática né desse serviço antes da pandemia então eu vou contar um pouquinho como foi isso pra gente né que fomos pegos aí né de surpresa e como foi que a gente conduziu essa questão vou também começar um pouquinho antes porque a gente já tinha então essa ideia né de de trabalhar com alguma coisa relacionada à telemedicina eu trabalhei no telesaúde então a gente já conversava sobre isso no serviço mas realmente a pandemia que deixou um legado né que a gente conseguiu maiores progressos bom então assim a reumatologia né ela tem algumas dificuldades atuais onde a telemedicina tem um grande espaço né pra intervir uma das principais questões que se discute hoje é a demora pro início do tratamento né a gente sabe que o principal marcador de bom prognóstico pra uma doença reumatológica em especial artrite reumatóide que é a mais prevalente né é o início do tratamento precoce na artrite reumatóide pra gente ter uma ideia né a gente o ideal seria se tratar o paciente em até três meses após o início dos sintomas né essa é a janela terapêutica ideal ou até se tolera um ano mas é algo que dificilmente se consegue né no Brasil e inclusive no exterior outra questão são os pacientes crônicos né esses pacientes que tem indicação de serem referenciados pra um serviço terciário como hospital Conceição eles tem doenças crônicas que necessitam acompanhamento com a tutela do especialista pra monitorar para efeitos de tratamento monitorar reativação de doença e a terceira questão que os serviços de reumatologia são centralizados né a gente tem muito dispõe de poucos serviços fora de capitais e grandes centros né então a gente tem daí o custo com transporte desgaste do paciente pra ele chegar até a consulta bom na pré-pandemia então já que a gente tava na reumatologia e telemedicina né a gente sabia desse potencial e das e as áreas assim que eu considero de maior impacto né que a telemedicina tem pra intervir seriam áreas de diagnóstico tratamento precoce então a gente né exemplos na literatura internacional e aqui também protocolos de referenciamento regulação de encaminhamentos aplicativos de screening onde o paciente com QR Code responde algumas questões e é então referenciado pra clínicas de artrite inicial por exemplo são as principais formas né que tá descrita na literatura de telemedicina em reumatologia a gente já tinha ali deixei destacado que a gente já tinha então aqui os protocolos de referenciamento e regulação né de encaminhamento regulação que o doutor Marcelo colocou ali do telesaúde bom eu participei né eu trabalhei no telesaúde então eu participei da do momento de confecção desses protocolos e quando esses pacientes começaram a ser referenciados eu tive o prazer então de entrar no Conceição e ver a outra ponta né como estavam chegando esses pacientes como estava sendo esse processo pro outro lado e pra nós assim na prática era nítida né essa melhora no referenciamento dos pacientes então a gente decidiu avaliar né fazer uma uma avaliação das nossas primeiras consultas e comprovar se essa impressão né que nós eu e os colegas tínhamos realmente se confirmava né então no serviço tinha sido feito há dez anos atrás uma avaliação dos primeiros dos primeiras consultas atendidas eles tinham então todos os dados né disponíveis a gente refez então fizemos com a mesma metodologia uma avaliação das consultas que chegavam então a gente naquela época atendia tinha agendadas né cem pacientes novos por mês é um número bem expressivo por isso a gente considera que que o Conceição consegue refletir os referenciamentos do estado e a gente conseguiu comparar porque naquele momento o Telesaúde fazia a regulação apenas dos referenciamentos vindo do interior para a capital e os de Porto Alegre então não passavam por essa regulação então isso nos deu oportunidade de minimizar os vieses né desses dez anos né de encaminhamento que por si só o tempo já poderia modificar bom então aqui em 2007 e 2008 a gente tem vindos né pacientes da capital aproximadamente 30% deles tinham doenças sistêmicas inflamatórias a gente considerou um critério de bom encaminhamento doença sistêmica inflamatória autoimune a gente sabe que existem outras condições claro que devem ser referenciadas ao reumatologista mas para termos de análise a gente considerou que poderia ter sido feito assim então eram 29% da capital e vejam que do interior era similar 32,9 então em 2017 e 2018 a gente observa que houve uma melhora também né nos referenciamentos da capital né aproximadamente 10% a mais de pacientes com doença sistêmica provavelmente pela melhor capacitação dos médicos de família nesse período né da atenção primária em geral e em relação então aqui onde teve a regulação aqui que a gente percebe a grande diferença né de 32,9 passou para 67,7 então realmente é um número bem expressivo porque como eu lembrei como eu falei né vamos lembrar que existem outros pacientes que não tem doenças sistêmicas eles têm que ser referenciado então esse número é considerado um número muito satisfatório mesmo então isso já esse trabalho já já mostrou tirou uma certa né diminuiu uma dúvida que a gente tinha assim na reumatologia sobre a questão do exame físico né a nossa especialidade ela é bastante dependente do exame físico então já na época né que eu estava participando do processo do protocolo eu me questionava também será que vai dar certo será que a gente vai conseguir seguir sem o exame físico aqui já foi uma uma né uma primeira assim resposta disso né que sim mesmo né fazendo teleconsultoria era possível sim a gente selecionar esses pacientes bom outra área que eu considero super importante assim como na urologia é o acompanhamento né dos casos crônicos né então pra nós os pacientes que estão em remissão a gente não tem protocolo no Brasil disponível né de acompanhamento desses pacientes e nem protocolo e nem que seja do nosso conhecimento né não é não era não estava em andamento nenhuma nenhum protocolo até antes da pandemia então era a nossa ideia fazer alguma coisa em relação à telemedicina né no conceição com acompanhamento de pacientes reumatológicos né então entrei no estou fazendo mestrado na epidemia e a ideia era fazer esse trabalho então junto com a orientação né do doutor Marcelo em parceria então com o telesaúde a nossa ideia então é validar um questionário né pra teleatendimento de pacientes com artrite reumatóide bom então aí a pandemia chegou e ficou muito mais tempo do que a gente esperava né como eu falei a gente não tinha telemedicina antes então quando veio a pandemia primeiro foi aquela né aquela surpresa a gente o Conceição se tornou então referência para atendimento de covid teve a necessidade urgente de reduzir circulação a gente tem pacientes muito graves no Conceição além de muito graves de muita vulnerabilidade social então a gente não fechou nosso serviço por conta desses pacientes graves mas a gente também não podia seguir com o grande volume né de atendimento presencial que a gente tinha antes da pandemia né então autorização temporária né da teleconsulta pelo CRM a gente começou então a bom boa noite a todos e a todas sejam muito bem-vindos ao simpósio Anhiggs em comemoração ao aniversário do SUS com o tema o legado da telemedicina no pós-pandemia esse evento é o terceiro simpósio Anhiggs após o simpósio sobre sangue e hemoderivados no paciente cirúrgico e depois do primeiro simpósio Anhiggs sobre o uso medicinal do canabidiol já que nós vamos ter outros simpósios sobre o uso medicinal do canabidiol ainda o simpósio de hoje é uma realização da Associação Médica do Rio Grande do Sul em parceria com a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade o debate de hoje é uma homenagem ao aniversário da promulgação da lei número 8.080 de 1990 que regulamentou em todo território nacional as ações de saúde pública criando nosso sistema único de saúde nossos convidados da noite então vão ser o doutor Paulo Emílio Escusa Murassucci que é cirurgião e vice-presidente da Anhiggs e a doutora Deise Marcela Piovesan o professor Brasil Silva Neto e o doutor Marcelo Rodrigues a mediação fica a cargo do doutor Juliano Campanha Barcelos médico de família e comunidade e diretor de exercício profissional da Associação Gaúcha de Medicina de Família e de comunidade antes de passar a palavra para o nosso moderador então eu gostaria de chamar o doutor Paulo Murassucci para dar o seu boa noite em nome da Associação Médica do Rio Grande do Sul Boa noite Boa noite a todos é uma honra é um prazer ter vocês todos aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante quanto a telemedicina e o SUS pós-pandemia muito prazer que a gente recebe vocês podemos dar início a palestra obrigado obrigado doutor Murassucci que retorna no final da nossa atividade como um dos debatedores acompanhando os nossos palestrantes o nosso mediador então sem mais delongas eu vou passar a palavra para o doutor Juliano Campanha Barcelos para dar o seu boa noite e iniciar a atividade um ótimo simpósio a todos boa noite boa noite boa noite a quem está nos assistindo boa noite ao doutor Paulo que representa o Dóan Higgs o doutor Marcelo a doutora Deise o doutor Brasil e a Júlia queria agradecer o convite em nome da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade para dividir esse evento com vocês e agradecer em especial o núcleo técnico científico da Dóan Higgs em nome da Júlia que acho que conseguiu nos ajudar bastante a organizar o evento então a gente tem o o aniversário do SUS que vai acontecer agora dia 19 de novembro dia de setembro né o SUS está completando 31 anos né 31 anos da promulgação da lei 8080 né e com a pandemia né a gente teve que mudar a nossa forma de lidar né a gente teve que parar tudo inicialmente e depois repensar qual a melhor forma né de trazer o atendimento médico né para pacientes com segurança né tanto para profissional quanto para paciente né e a telemedicina surgiu como uma das possibilidades o teleatendimento mas né a telemedicina já vinha sendo desenvolvida né ao longo de alguns anos e então então em abril de 2020 né o o governo também sancionou uma lei né aprovando o teleatendimento durante a pandemia do covid-19 eu vou trazer o doutor Marcelo né pra nos falar aqui sobre 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 a telemedicina na atenção primária doutor Marcelo é coordenador do telesaúde é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul né é com você doutor Marcelo então tá boa noite a todos obrigado doutor Juliano doutor Paulo queria agradecer em nome do telesaúde pela pelo convite pra estar participando dessa mesa tão importante e de uma demanda tão significativa né principalmente nesse momento que a gente vive e no restante que a gente vai tá tá desenvolvendo ao longo dos anos aí então eu vou compartilhar minha tela aqui dizer que é um prazer estar participando da mesa junto com a doutora Deise e o professor Brasil vem minha tela sim vamos bem então tá então falar sobre o legado da telemedicina para as questões da atenção primária e da regulação nós precisamos inicialmente fazer um pouco uma 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 revisão né de onde que a gente veio tanto do ponto de vista de avanços tecnológicos e e do aspecto jurídico né pra saber nesse momento né como a gente tá lidando e tá vendo as questões durante a pandemia e pensar o futuro né o que que vai ficar qual vai ser o legado que é o tema principal desse evento de adversário do SUS da telemedicina né então dentro desse panorama eu vou tentar fazer algumas considerações a partir de agora então antes de mais nada né uma questão importante é definir exatamente o que que é telemedicina né o que que é telesaúde que é um conceito extremamente amplo ele é ele ele é considerado esses conceitos polissêmicos que tem várias interpretações pra eles várias conceituações mas a maioria dos autores tem concorda e vê que telesaúde interpõe tecnologia entre dois ou mais pontos pra realizações de ações de saúde a distância né isso significa que alguns consideram que precisa ser alguma tecnologia que envolva eletricidade mas se a gente for deixar de uma maneira mais ampla cartas sinais de fumaça em tribos tudo isso a gente poderia considerar uma um atendimento à distância desde que houvesse comunicação nos dois pontos e entendimento desses dois locais à distância né pombo correio então mas conceitualmente a questão de interposição tecnológica com questões onde a gente vai estar ligando esses dois pontos e não é só a questão da consulta né que é um é um dos pontos principais que tem sido discutido bastante mas a telemedicina ela acaba tendo várias outras modalidades que eu tentei colocar aqui um um resumo delas nesse quadro né então tem a questão da consulta que é mais premente nesse momento que coloca paciente e médicos em contato através da tecnologia mas a gente tem as consultorias que é entre os profissionais de saúde tem as questões de diagnósticos que podem ser feitas diretamente com equipamento e um médico para fazer avaliação e o laudo cirurgia com toda a parte robótica que o professor Brasil vai expor mais especificamente logo após monitoramento tanto um monitoramento passivo quanto ativo né e usando esses vários recursos digitais que se tem hoje com aplicativos e os vestíveis também e toda a parte de educação que já é feita e reconhecida há bastante tempo esse caminho da apropriação tecnológica pela saúde se a gente for ver ele tem pensando nesse aspecto mais usando a tecnologia com a eletricidade né tem um caminho de 100 anos aí começando com o telégrafo e o telégrafo ele era usado para discussões de casos né a gente se quiser voltar um pouco antes as discussões de casos com cartas do Freud com o Young para fazer então tem várias questões de discussões e de maneiras de se estabelecer o contato sem estar presencialmente no mesmo local o telefone com o uso do eletrocardiógrafo no início do século já foi um avanço dentro da área do telediagnóstico o rádio foi usado fax na década de 40 também o uso de circuitos fechados para a televisão principalmente usado na nas questões da da psiquiatria e nos últimos 30 anos a gente tem um grande salto com as questões da das comunicações via satélite né então isso nos proporcionou a possibilidade da internet que teve um aumento exponencial na quantidade de pesquisas e publicações feitas ao longo desse tempo e os últimos 15 anos ali a partir dos anos 2000 a gente começa a ter com a incorporação dos smartphones a partir de 2007 a questão toda essa dos dispositivos móveis os vestíveis e essa questão de saúde conectada onde a gente consegue ter monitoramentos de exercício físico de atividade de glicemia que possibilitaram os avanços que a gente vem tendo de 2015 para cá principalmente as questões de nuvem com acesso a prontuários eletrônicos a inteligência artificial e toda essa parte de de machine learning com o aprendizado das máquinas e as questões de rastreabilidade dos dados com blockchain e muito dessas coisas que a gente pensa que são futuras já estão passando e já estão acontecendo em diversos outros locais e se a gente for pensar do ponto de vista jurídico nós tivemos uma mudança de 18 anos aqui no Brasil de legislação que vinham avançando vagarosamente quando a gente teve uma possibilidade de um salto maior em 2018 houve uma uma um retrocesso naquele aspecto principalmente relacionado à consulta remota mas aí a gente chegou esses 18 anos que começaram lá em 2002 quando se falou inicialmente das primeiras os primeiros artigos sobre telemedicina dentro do do CFM com a com a questão da declaração de Tel Aviv nós tivemos em dois dias no período no período de 2020 ali de março de 2020 que mudaram completamente essa essa o o entendimento sobre a consulta pela necessidade que o que a Covid nos trouxe né de ter uma uma um formato de atendimento que pudesse ser feito à distância mas se a gente for olhar de um ponto de vista mais amplo essa saga essa epopeia ela tem cerca de 100 anos né desde antes do nosso do nosso código de ética médico brasileiro né que a gente utilizava o americano até 1929 todos os pré códigos de ética médico que a gente tem os os códigos de moral médica e de deontologia eles vêm a partir de 65 com uma proibição estrita e colocada em artigos que vieram mudando ao longo do tempo mas a a questão principal de fundo sempre foi mantida que foi a a não poder realizar consultas se não tivesse a possibilidade de se realizar o exame físico ou ter o paciente presencial exceto em casos de urgência e emergência no no código de ética de de 88 então a gente teve essa nesse período entre entre as suas atualizações esse escape que foi a questão da declaração em Tel Aviv que a gente é a primeira vez que a gente fala em telemedicina aqui no país e os outros códigos eles vieram se repetindo mudando algumas coisas de artigo e a partir de 2011 a gente teve a possibilidade de pacientes que a gente já conhecia poder realizar orientações mas não prescrições teve as questões de um grande avanço em 2014 com a possibilidade de fazer o laudo à distância então para a radiologia e para outros diagnósticos se abriu essa possibilidade e deixa eu tirar aqui da frente e depois teve a possibilidade do uso do WhatsApp que foi uma questão de ajuste ao telefone utilizando a nova tecnologia e 2018 quando a gente teve aquele grande debate nacional sobre a possibilidade da consulta remota dos monitoramentos houve a retirada e a revogação dessa dessa norma do CFM então a gente volta e retrocede nesse momento até que tem a pandemia e os dois dias que mudaram um pouco da história da telemedicina ou muito da história da telemedicina no país enquanto isso o que que acontecia o que que acontecia nos outros países nos outros continentes então a consulta remota ela gera normatizada na maioria dos estados americanos e no Canadá tudo isso pré-pandemia a maioria dos países europeus e a finlândia tem a sua normatização desde 97 o méxico e argentina também já se faziam consultas remotas reguladas pelos seus conselhos austrália e australia e australia e australia e vários países asiáticos também e 2002 a gente teve 25% dos atendimentos da atenção primária nos estados unidos e na inglaterra era já por consulta remota e em 2016 a Kaiser Permanente que é o principal plano de saúde da Califórnia ele já tinha superado o número de encontros virtuais do que dos presenciais entre os seus pacientes então agora falando um pouquinho do nosso do nosso caso aqui regional e nacional que é o Telesaúde RS para mostrar que antes da pandemia a gente já tinha algum muito de um trabalho voltado para essas questões de apoio à distância à atenção primária no país então nós começamos lá em 2007 com um sistema rudimentar que era basicamente um e-mail onde os os profissionais de atenção primária nos mandavam uma pergunta isso aqui no Rio Grande do Sul e recebiam a resposta via e-mail 2013 a gente tem a nossa grande expansão utilizando o telefone pois nós nos demos conta naquele início que só o uso da internet para dar para dar conta do suporte aos profissionais médicos inicialmente depois a gente expandiu para enfermeiros odontólogos de todo o país só a internet não daria conta então a gente deu um passo para trás na tecnologia que foi o uso do telefone para poder saltar e alcançar o país inteiro os locais mais distantes e em 2017 a gente tem o outro passo que é a questão da telepresença quando a gente inicia o projeto de teleoftalmologia e consegue colocar o oftalmologista através da sua telepresença nos locais mais distantes do estado aqui em Porto Alegre lá no hospital da Restinga mas aí Farropilha Pelotas então a gente começa no e-mail e termina aqui ou está no caminho dentro da telepresença e esse aqui é só para mostrar para vocês o nosso efeito da pandemia na sede onde ficam os nossos teleconsultores aqui é o pré-pandemia aqui junho de 2020 e agora praticamente com todos os nossos consultores estando em home office e voltando lentamente agora após a vacinação e as mudanças de regra aqui para a sede mas a gente continua com boa parte ainda em home office então nós temos realizado já nesse período de 2013 para cá mais de 254 mil teleconsultorias respondidas para todo o país e o impacto que tem no não encaminhamento dos pacientes depois de discutir com os nossos consultores é em torno de 72% ficando na atenção primária e se nós abrirmos por especialidades a gente vê que algumas especialidades são mais sensíveis à discussão por teleconsultoria então a gente vê a infectologia com 83% de resolução ali aquela parte do amarelo a gente tem são os pacientes que são encaminhados e a vermelha que geralmente é pequena em todas as áreas são aqueles encaminhados diretamente para emergência quando é discutido com o médico a necessidade de encaminhar naquele momento e aí a gente vai vendo a sensibilidade e vê que mesmo as cirúrgicas vamos pegar o exemplo ali da neurocirurgia tem um percentual significativo de 29% que consegue ser avaliado e ficar na atenção primária com toda a orientação e as questões de necessidade de exames complementares que surgirem da discussão na regulação nós já fizemos nós já tivemos mais de 150 mil casos discutidos e 500 mil ações de regulação no estado o que é a regulação é a discussão daqueles casos que foram encaminhados para as filas das especialidades e onde se tenta discutir com o o profissional de saúde a complementação de dados que faltam de exames de exames complementares e a real necessidade de encaminhamento presencial muitas vezes ficando com o suporte dos nossos teleconsultores das diversas especialidades e evitando assim também o encaminhamento então esse a gente faz sempre de acordo com as doenças mais prevalentes e mais sensíveis também às questões de atenção primária com protocolos curtos e bem estabelecidos de condições clínicas para onde vão e um conteúdo descritivo mínimo que é em torno de geralmente cinco a seis perguntas que se tem só para pontuar para ajudar o médico regulador uma das filas que a gente atuou e teve um impacto na mudança foi da neurologia onde a linha vermelha mostra o momento em que o telesaúde começa a auxiliar na regulação das listas aplicação dos protocolos de discussão com os profissionais de atenção primária nós temos uma redução do tempo de espera na fila para os casos principalmente os casos prioritários de um período de 647 dias para 42 dias e fazendo sempre também a questão de organizar o fluxo de acordo com a prioridade então casos que poderiam demorar quatro meses para chegar a casos graves e complexos quando é feito esse filtro inicial eles conseguem chegar bem mais rápido com uma priorização adequada em relação às consultas então a gente tem toda a questão da oftalmologia que começou como diagnóstico e agora com a questão da pandemia o paciente já sai com o seu laudo para a resolução principalmente das questões de refração e de realização das lentes então esses são os consultórios distribuídos ao longo do estado no monitoramento covid nessa parceria que o telesaúde hospital de clínicas de urgs fez nós tivemos mais de 10 mil pacientes acompanhados com 20 mil mais de 20 mil avaliações realizadas nesse período então todo paciente que passava pelo serviço de atenção primária do hospital de clínicas ali é o BES Santa Cecília que tinha uma alta do hospital de clínicas de Porto Alegre tanto das enfermarias UTIs quanto da emergência são monitorados pela nossa equipe e isso a gente já teve acabou tendo mais de 10 mil pacientes desde o início da pandemia os diagnósticos então a gente também tem as espirometrias que antes da disponibilização delas para atenção primária no Rio Grande do Sul e um estado que tem uma uma prevalência muito grande de doenças respiratórias a gente basicamente inexistia então desde que a gente começou em 2013 com as com as espirometrias a gente já teve mais de 36 mil espirometrias solicitadas também distribuídas por todo o estado e também a avaliação de dermatologia e estomatologia das lesões bucais com mais de 18 mil avaliações direto pelos aplicativos e de teleeducação a gente teve tem mais de 40 cursos com diversas edições e 78 mil pessoas certificadas que iniciaram e completaram o curso e das perguntas da semana que é uma outra modalidade que a gente trabalha com aquelas perguntas bastante frequentes e prevalentes entre os os profissionais de atenção primária nós já temos mais de 275 perguntas com 12 milhões de visualizações no YouTube e isso dá uma média de 265 mil acessos por mês outro produto que teve também das questões foi trazer a discussão da consulta remota para dentro do escopo então o livro consulta remota que é uma realização desse grupo tanto do telesaúde do hospital de clínicas e da URGS ele traz as definições da consulta remota que considerada como uma consulta que tem um meio de interação distinto mas que dentro disso a gente considera ela como uma consulta que vai ter as suas limitações como as outras consultas acabam também tendo então tem as mesmas características e responsabilidades que se tem de uma consulta presencial e tem as suas avaliações subjetivas objetivas diagnósticos propostas terapêuticas como todas as outras tem questões importantes para a gente definir dentro de uma para avaliar como sendo uma consulta qualificada é que seja satisfatório tanto para o profissional quanto para o paciente determinar através de uma avaliação rápida enquanto se está fazendo a consulta se tem uma necessidade de atendimento presencial isso pode ser no início ou pode ser no fim de acordo com a característica da queixa isso é uma coisa importante de se fazer e lembrando que a grande maioria dos casos acaba sendo resolvido e muitos de pacientes crônicos nossos que estão sendo acompanhados mas não só e se for preciso ser visto presencialmente a gente vai ter que também está determinando quanto por quem e onde esse atendimento presencial deve ser realizado tem diversos protocolos fora do país que determinam tanto para médicos quanto para feito por enfermeiros para determinar esse fluxo de atendimento dos pacientes onde eles organizam de maneira em fluxogramas a grande parte a necessidade e o tempo primeiro a necessidade de serviço presencialmente e se tiver essa necessidade em quanto tempo se pode fazer essa marcação desde as questões de emergência de ser visto rapidamente quanto levar um pouco mais de tempo para um agendamento mais adiante então tem algumas questões também de ética segurança e higiene dos dados estética tanto espaço físico falando em videochamadas fundo luz como é que a gente como é que a apresentação e as questões de tanto como escrever como falar como olhar porque nesse momento onde a gente trabalha com uma uma questão mais limitada a parte dos sentidos e a gente vai ver que boa parte das consultas ainda acaba sendo necessário ser só para o telefone falar claro falar ter uma ligação ter uma conexão boa que as pessoas consigam escutar e se entender isso é fundamental e o tom de voz também faz parte das questões de empatia dentro do desse cuidado à distância outros aspectos também que eu só vou passar um pouco mais rápido aqui sobre gestão da clínica como é que a gente organiza o acesso eletrônico uma agenda híbrida onde se tenha consultas presenciais e consultas remotas toda uma parte também de exame físico que ele pode ser tanto apoiado quanto um autoexame assistido e a gente tem cada vez mais devices e aplicativos que auxiliam nesses exames físicos à distância e a questão de prescrição e referenciamento que a gente também pensa dentro das questões de segurança digital e todo o acesso às assinaturas que se tem hoje em dia então algumas questões específicas aqui de exame físico que podem ser visto ser feitos através da câmera ou através de foto principalmente com questões de lesão de pele mas exames de marcha exames neurológicos também tem uma possibilidade grande se a gente dispor de uma câmera minimamente de qualidade para se conseguir em um ambiente apropriado algumas questões de exame físico apoiado ou autoexame então tem diversos dispositivos hoje em dia tem uma tem uma uma empresa que tem um dispositivo que tem faz auscuta cardíaca pulmonar otoscopia horoscopia que já já faz parte de muitos planos de saúde em outros países que vai em consignação com com a família com os pacientes e aí tu dispõe dele para fazer ele é muito autoinstrutivo para aplicação tem questões para avaliar retina várias outras vários outros devices assim para suporte de de exame clínico né auscuta pulmonar algumas questões também aí já para uso com outros profissionais de saúde como o caso das decografias acopladas aos smartphones espirometrias exames laboratoriais também que podem ser visto algumas coisas básicas como diagnóstico de malária principalmente para para locais remotos que podem ser feitos e dentro desse aspecto todo os grandes legados que ficam assim do nesse aspecto para o Brasil então o primeiro deles que a gente tem ainda dentro do do período pandêmico né a liberação da consulta remota e e no mundo desenvolvido nos outros países a gente tem uma questão também que é uma discussão que se tem no país no Brasil a liberação do licenciamento interestadual que eu vou falar depois mais um pouquinho adiante então as mudanças elas foram muito rápidas e necessárias na atenção primária né a manchete aquela do New York Times que eles colocam né que no Reino Unido 10 anos mudaram em uma semana e olha que era um país que já usava o telefone há muito tempo né como 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 forma de acesso facilitado para os DPs e o mundo inteiro Singapura foi fazendo as modificações esses dois gráficos aqui embaixo só para mostrar para vocês esse aqui é numa no serviço de atenção primária em Boston onde na semana do dia 16 de março eles fazem a conversão aqui das consultas presenciais para as consultas remotas e nesse mesmo período aqui nós no serviço de atenção primária do hospital de clínicas nós também começamos a fazer essa transição muito rápida e tendo períodos ali onde nós tivemos consultas remotas principalmente no auge ali da pandemia com mais de 50% delas sendo feitas nessa modalidade vários dos nossos pacientes crônicos mas também primeiras consultas sendo vistas nesse nessa modalidade então nessa parceria nós fizemos como já falei para vocês mais de 22 mil avaliações ali do telemonitoramento covid as consultas remotas na atenção primária somam mais de 15 mil nesse período e acredito o professor Brasil deve falar um pouco mais especificamente da parte ambulatorial do hospital de clínicas foi no ano passado em torno de 53 mil consultas avaliadas das especialidades e nós também acabamos ajudando a prefeitura municipal de Porto Alegre na implementação das consultas remotas no âmbito da atenção primária com o manual de teleconsulta na PS então isso aqui só são algumas reportagens nossas feitas dentro da atenção primária ali conosco no hospital de clínicas na UBS Santa Cecília e do impacto que ela veio que ela teve para a comunidade e tem alguns pontos que a gente merece dar uma reavaliada ou até mesmo dizendo abandoná-los em alguns momentos então a questão do distanciamento se a gente for ver a discussão do estetoscópio que inicialmente causou um certo estranhamento pelo distanciamento que se tinha porque a gente escutava colocando uma toalha e escutava o pulmão das pessoas e ele foi o primeiro distanciamento que se teve e que se teve um ganho enorme com a qualidade toda do exame físico e o que representa o maior risco se a gente for pensar nessa questão do distanciamento que já começa a ser superado usar tecnologias para aproximar os profissionais e pacientes deixar de atender os pacientes abrir mão da qualidade acurácia precisão e redução dos custos que eu vou falar ali no próximo slide e isso a gente viu agora com a com a Câmara com a Câmara de Deputados aprovando a lei para visita virtual dos familiares que é algo de uma humanização enorme principalmente nesse período onde se ficou afastado das pessoas as famílias ficaram afastadas em função da Covid então essa questão do distanciamento ela acaba sendo um pouco um falso dilema porque ela dá acesso e ela o uso das tecnologias eles têm mostrado em vários trabalhos que aumenta o acesso a qualidade a gente pelo menos não a perde e muitas vezes pela economia de escala se reduz custo então tem ensaios clínicos e aqui mostrando de diversas especialidades quando a gente bota telemedicine ou telehealth com algumas algumas especialidades a quantidade de pesquisa sendo feita e isso tem se mostrado muito a redução de hospitalizações outra coisa também que provavelmente vai ser abandonada em pouco tempo é a questão dos teletermos usar o tele como prefixo então ninguém fala mais quando a gente vai fazer qualquer movimentação bancária em telebanco telepagamento teledepósito e isso tem mostrado que tem várias definições tentando mostrar e a portaria do Ministério da Saúde ela equivaleu medicina e telemedicina como termos iguais aqui então a gente vê todos os serviços que a gente vem fazendo tanto de banco pagamento pedido de comida compras namoro e a gente não usa o prefixo tele antes deles então a primeira consulta presencial obrigatória isso também tem sido discutido muito e a própria associação médica brasileira se posicionou contrariamente ao CFM então a maioria dos países isso tem diversas configurações mas uma boa parte quem define isso é o profissional e o paciente tem uma grande proporção de consultas que não são urgentes que podem ser feitas à distância também então mostrando só ali a conversão a taxa de conversão das nossas consultas com teleoftalmo muito pequena ali então em torno de 20% deixa eu ver aqui e o de 29% e o monitoramento de covid só 2% que foi avaliado então temos as questões já me encaminhando aqui para o final de inclusão e influência digital mesmo caindo ao longo dos anos ainda a gente tem 40 milhões de brasileiros que não estão conectados isso dados de 2019 com as pessoas de maior vulnerabilidade ainda utilizando muito mais o telefone do que outros formatos tipo vídeo ou portais pela internet a segurança dos dados é algo que vem sendo melhorado ao longo dos tempos mas a gente ainda tem muita violação em vários aspectos em várias áreas então isso é algo que tem que ser e a gente tem várias escalas de segurança que vai desde a baixíssima da questão digitalizada até a alta com as questões digitais e aqui eu vou passar para que eu acho que eu já estourei meu tempo não sei doutor Paulo acho que eu já passei dos meus 30 minutos então só para colocar o final aqui sobre o licenciamento interestadual que Estados Unidos que é uma discussão que está tendo no país Estados Unidos União Europeia Austrália eles fizeram essas reformas todas levando em consideração um modelo híbrido onde se tem as questões estaduais mas o ente federado o ente nacional ele faz a regulação de todos os conflitos que possam ter entre um conselho regional que está o médico e o conselho onde o paciente está localizado então isso acho que também é algo que a gente precisa avançar dentro dessas discussões e pensar na telesaúde como um eixo que pode estar ajudando a organizar os sistemas de saúde agora no século 21 principalmente em países de desenvolvimento pois ele pode ser essa ponte entre a atenção primária e o terciário então acho que era isso que eu tinha para apresentar muito obrigado pessoal excelente fala Marcelo obrigado pela sua fala só queria complementar que o Marcelo é médico médico de família e é professora de junto do departamento de medicina social e do programa de pós-graduação de epidemiologia da Famed da UCS e é coordenador científico do telesaúde é isso? isto certo então vejo que houve um grande avanço em 2020 mas que ainda tem muito chão para avançar e acho que é bem importante ficar atento a alguns pontos principalmente da teleconsulta dessa coisa de quando converter para um atendimento presencial eu acho que isso aí é um ponto muito importante e eu como usuário do 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 telesaúde vi toda essa evolução aí do e-mail até o telefone e até fotos no whatsapp para dermatologia e digo que melhorou muito a minha prática médica e fazer um agradecimento ao telesaúde agora eu vou chamar o doutor Brasil Silva Neto professor Brasil ele é professor associado do departamento de cirurgia e do programa de pós-graduação em medicina ciências cirúrgicas da FAMED da URCS é membro adjunto cirúrgico da diretoria médica do hospital de clínicas de Porto Alegre doutor Brasil a palavra é sua muito bem muito obrigado Juliano doutor Paulo queria agradecer o convite queria agradecer ao Marcelo também que enfim conversou comigo sobre participar desse desse simpósio é uma satisfação estar aqui eu queria saudar a iniciativa de discutir telemedicina eu não sou um especialista direto em telemedicina mas na sequência da fala do professor Marcelo eu acho que é interessante mostrar aqui uma experiência que foi bem sucedida dentro do campo da pesquisa da telemedicina que gerou uma tese de doutorado aqui no nosso pós-graduação que foi uma iniciativa do Telesaúde e também aproveitar o momento para mostrar um pouco da produção ambulatorial em teleconsultas que o hospital de clínicas desempenhou durante a pandemia e posteriormente nós termos a oportunidade de desdobrar esses tópicos no debate com todos os participantes eu vejo aqui que o professor Roberto Pierre está na assistência do simpósio que é o nosso chefe do serviço de ambulatório que muito contribuiu com todas essas realizações que nós alcançamos durante a pandemia no atendimento ambulatorial dos pacientes de todas as áreas eu vou carregar aqui a minha apresentação por favor depois só confirmem que está em tela bom então a intenção aqui é apresentar um pouco dessa experiência que foi através do 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 projeto de pesquisa que teve a colaboração de alguns algumas áreas aqui do hospital de clínicas do serviço de urologia o Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde e principalmente o Telesaúde que foi o idealizador de toda essa iniciativa aquela época entre 2015 e 2016 já começava a aparecer na área de urologia artigos esse aqui é um artigo de uma revista chamada Urology como um artigo de revisão aqui falando sobre o estado da arte em telemedicina então alguns pontos aqui foram apresentando todos os pontos na verdade foram apresentados pelo professor Marcelo sobre teleconsulta televisitas e para nós apesar de nós sermos pioneiros em cirurgia robótica no sul do país a telecirurgia é algo ainda uma realidade que não é presente na prática clínica como um todo não só aqui como no restante do mundo houve algumas tentativas em relação a isso e o avanço em relação a telecirurgia mas é algo um pouco mais distante da nossa realidade mas a pandemia de fato nos forçou a virarmos telementores lembrando que somos professores da faculdade de medicina que tivemos os alunos afastados do hospital até o processo de vacinação e que enfim é exceção dos internos dos doutorandos mas todos os alunos de graduação nós montamos aulas aulas de discussão de vídeos e descrição da anatomia cirúrgica e essa telementoria ela se estendeu também para todos os níveis de ensino hoje mesmo a gente está anunciando um curso de certificação em cirurgia robótica que uma boa parte do curso é dependente de discussão de vídeos e telementoria através do ensino da técnica cirúrgica por vídeos orientados então realmente o campo ele é muito amplo muito fascinante mas nós temos também um outro ambiente aqui que é o das consultas das consultas num ambulatório de um hospital de nível terciário onde a urologia já é conhecida como tendo uma demanda ambulatorial bastante grande e que a racionalização e a adequação dos encaminhamentos é o que melhor pode responder às tão temidas filas de espera então com esse intuito a partir de iniciativas do professor Erno Hartzen e da professora Carice Polanzic que já tinham então a ideia de fazer estudos de não inferioridade ensaios clínicos de não inferioridade na área de cardiologia e também de endocrinologia procuravam uma área cirúrgica com tivesse o perfil de uma doença de alta prevalência para também fazer um estudo onde se pudesse pleitear uma transição do nível de atenção terciária para o nível de atenção primária e a urologia então de uma certa maneira após conversas nós chegamos ao entendimento de que a urologia poderia ser o foco do estudo como especialidade cirúrgica então disso rendeu um projeto de pesquisa que depois se transformou numa tese de doutorado que é o uso de teleconsultorias na contrarreferência entre atenção terciária e atenção primária para pacientes portadores de hiperplasia prostática benigna um ensaio clínico randomizado de não inferioridade o aluno era o urologista o doutor Rodrigo Liano Mozer da Silva e eu fui orientador dele então por que a hiperplasia prostática benigna porque é uma doença altamente prevalente em primeiro lugar então independentemente de qual coorte de qual população nós olharmos essa progressão da apresentação da doença à medida que o paciente vai envelhecendo ela é comum às diferentes populações pode ocorrer numa frequência menor mas a progressão com a idade ela ocorre de uma maneira uniforme chegando ao ponto de que os homens acima dos 80 anos terão hiperplasia prostática benigna macroscópica não necessariamente sintomática mas a presença da hiperplasia no paciente em torno de 88% ou seja extremamente alto e se nós transferirmos isso para a hiperplasia prostática sintomática também será uma doença altamente prevalente a questão a questão é que a hiperplasia prostática benigna ela tem uma apresentação clínica que pode evoluir de uma maneira que possa o paciente precisar de tratamento farmacológico depois cirúrgico mas tem uma parte dos pacientes que espontaneamente eles estabilizam a doença ou estabilizam a doença somente com orientações que são orientações de controle de ingesta hídrica ou de questões que são dietéticas ou comportamentais tem pacientes que onde se introduz uma medicação como alfabloqueadores ou inibidores da 5-alfa-redutase esses pacientes estabilizam também o seu processo de doença e nunca vão evoluir para a necessidade de cirurgia a questão toda é que esse paciente num primeiro momento ele é referenciado para um hospital terciário e depois há realmente uma dificuldade em fazer a alta ambulatorial desse paciente e o retorno para a atenção primária então esse era o problema identificado dentro da instituição e por isso que se optou por fazer esse estudo com a hiperplasia prostática benigna então o objetivo do estudo era realizar a contrarreferência dos pacientes com hiperplasia prostática benigna estável migrando da atenção terciária para a atenção primária com e utilizando o acompanhamento do telesaúde a plataforma do telesaúde a estrutura do telesaúde os protocolos do telesaúde e aí através de um ensaio clínico randomizado de não inferioridade analisar a equivalência desse acompanhamento com a permanência dos pacientes no ambulatório de urologia do hospital de clínicas de Porto Alegre os desfechos que nós avaliamos eram basicamente através de um questionário de sintomas avaliação objetiva dos sintomas urinários entender se havia diferença na progressão de sintomas miccionais do paciente se havia piora da função renal se havia de alguma maneira alterações do exame de PSA do antígeno prostático específico lembrando que o antígeno prostático específico ele não é específico para câncer de próstata ele pode se alterar na hiperplasia e na prostatite e em alguns momentos a hiperplasia e a prostatite são doenças concomitantes e desfechos mais duros como retenção urinária então para o período de seguimento que o estudo se propunha esses desfechos mais objetivos que poderiam sinalizar piora da hiperplasia descompensação da hiperplasia prostática benigna foram analisados então nós fizemos esse ensaio clínico randomizado de não inferioridade com os pacientes originários do ambulatório de urologia do hospital de clínicas com esse modelo de randomização em blocos um para um mas então a intervenção era contra referência para atenção primária baseado na plataforma do telesaúde com a abordagem do médico de referência na atenção primária pelo telesaúde basicamente os critérios de inclusão eram pacientes acima de 40 anos com sintomas estáveis e com PSA não suspeito e aqui é o fluxograma da intervenção então após o recrutamento os pacientes foram randomizados e o modelo de intervenção era ou o paciente tinha uma alta ambulatorial com a possibilidade de retorno em um ano e esses pacientes eles eram depois chamados a retornar para uma consulta de um ano versus uma alta ambulatorial com o contato do telesaúde ao médico de referência com as orientações habituais que o telesaúde passa para o médico de referência na atenção primária e acompanhamento do telesaúde e a colocação dos teleconsultores à disposição ao longo do período de um ano e depois disso os pacientes eram reavaliados aí sim em cito no hospital para avaliação para consulta final do protocolo e o que nós vimos nesse período é que não houve de fato diferença na performance de sintomas desses pacientes que foram acompanhados através da intervenção pelo telesaúde em relação aos pacientes que ficaram com o cuidado habitual nós não tivemos nenhuma variação em relação à função renal desses pacientes que é um temor o paciente descompensar a próstata e começar a evoluir com uma insuficiência renal pós-renal por obstrução infravesical então é uma das questões que o paciente em acompanhamento no ambulatório mais prende o paciente ao nível de atenção terciária e a questão do PSA onde também não houve nenhuma oscilação apesar de ser um desfecho secundário para nós em relação à hiperplasia o mais importante era entender que os pacientes não piorariam dos seus sintomas e não descompensariam a bexiga e isso secundariamente avaliado pela função renal os desfechos outros da hiperplasia prostática benigna eles necessitavam um tempo de acompanhamento maior do que 12 meses em especial retenção urinária aguda ou necessidade descompensação a ponto de necessitar cirurgia mas esses desfechos eles devem ser acompanhados por mais tempo do que 12 meses então objetivamente no período do estudo os 12 meses eles mostraram então que não havia nenhuma diferença entre o cuidado habitual e o cuidado através do telesaúde e isso gerando então a possibilidade de que nós pudéssemos dar alta para um grande ambulatorial para um grande contingente de pacientes vinculados na instituição com esse tipo de perfil e essa é a grande conclusão do estudo essa tese foi defendida há pouco também para nossa grata surpresa nós apresentamos esse trabalho no congresso americano de urologia e foi contemplado com o melhor pôster da sessão e esse é o doutor Rodrigo meu aluno de doutorado e que fez a apresentação é uma apresentação em pódio e também a apresentação em pôster e para esse tipo de sessão nós recebemos o prêmio de melhor trabalho do congresso então esse é um é um é um é um momento assim que para nós foi no pré-pandemia muito gratificante pela colaboração que nós tivemos com o Telesaúde pela possibilidade de expandir a nossa o perfil do nosso atendimento dentro do ambulatório de urologia mas tivemos a intercorrência da pandemia e todas as interrupções de projetos planos e avanços que todas as instituições hospitalares tinham e para nós não foi diferente de uma certa maneira essa e agora falando um pouco do legado da pandemia a pandemia trouxe uma série de prejuízos e tristezas mas também nos forçou a nos adaptarmos e também como no caso da telemedicina como foi colocado pelo Marcelo de uma certa maneira foi disruptivo quebrou paradigmas venceu tabus e se posicionou a telemedicina se posicionou de uma maneira extremamente protagonista dentro de todo o processo do atendimento dos pacientes durante a pandemia então o hospital de clínicas ele desde o início se posicionou e se apresentou como uma instituição que atenderia pacientes de maior complexidade da pandemia então esse aqui é um mapa com os dados até agosto do que nós fizemos rapidamente dentro do hospital nós tivemos nós atualmente temos 105 leitos críticos de atendimento exclusivo para a covid e uma enfermaria com 16 leitos disponíveis mas nós já chegamos a ter 82 leitos de enfermaria covid e 185 leitos de UTI e aqui são os números dos nossos atendimentos mais de 7.500 atendimentos na emergência covid quase 3.500 pacientes que internaram na enfermaria mais ou menos o mesmo número de pacientes que internaram em UTI isso já denota aqui o perfil de paciente que aportava na instituição e um atendimento de 6.052 funcionários de um universo que é pouco mais de 7.500 funcionários proporcionando 18.500 atendimentos isso dentro da instituição como um todo em relação aos pacientes covid desde julho de 2020 foi criada uma sala de atendimento com 12 estações remotas para atendimento de teleambulatório e posteriormente em maio de 2021 foi criada também uma zona ambulatorial híbrida então das 13 zonas ambulatoriais que nós temos no hospital uma delas é preparada para fazer um atendimento híbrido seja a equipe pode chegar e atender os pacientes presencialmente ao mesmo tempo ter a estrutura e a plataforma de atendimento para teleconsulta permitindo que a preceptoria e toda a equipe consiga ficar junta agregada sem ter que separar as agregadas